Quando a gente é mais jovem, a gente é muito mais mentido, muito mais corajoso do que quando a gente vai ficando mais velho na profissão. Porque você não tem a medida do perigo. Você não tem... Então você vai com muito mais coragem, você se acha muito mais potente. Eu ia usar uma palavrão, mas você se pode... Quase inconsequente. É, quase inconsequente do que quando você vai ficando mais velho e mais responsável com a carreira. Então você vai tomando uma consciência e isso gera um pouco... Digo que para mim gera um pouco mais de tensão ou um pouco mais de responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Quando você é jovem, você vai muito na força do ego. Você vai na coragem, eu só vou arrasar, vou fazer... Aí quando você vai ficando mais velho ou mais experiente na carreira, você vai vendo todas as responsabilidades de que valores reais tem as coisas do que você está fazendo. Então a responsabilidade dobra, o que deixa a gente um pouquinho mais tenso para fazer. Mas depois que entra em cena é uma beleza. E você tem alguma coisa de bastidor assim que você faz? Ah, eu tenho. Chego muito cedo, sempre. Eu tenho uma mania de perfumar o palco antes de entrar. Está brincando. É. Há muito tempo, quando eu estudei teatro, fiz um curso lá na Itália e tal, resumindo a história, fazendo a história curta. Tinha um espetáculo que se chama Barlequino Servidores do Ipadroni, do Streller, direção do Streller. A pronúncia. Olha essa pronúncia. No Piccolo de Milão. E ele dizia que o espetáculo precisava sempre ser perfumado. Cada peça deveria ter um cheiro, porque atingia sensorialmente a plateia e as pessoas não percebiam que elas estavam sendo atingidas por algo que elas não estavam conseguindo ver nem ouvir. Mas era sensorial. Então, eu sempre, todo espetáculo que eu faço, eu escolho um cheirinho para jogar no palco, para na hora que abrir a cortina, dá pelo menos até a terceira fileira, bate um cheirinho e você já ganha sensorialmente as pessoas. Que delícia. Comprar os primeiros ingressos. Já fica a dica, né, gente? Já fica a dica. Primeiras fileiras. E agora você está em cartaz com o bem amado, fazendo um personagem que é um ícone, né, da dramaturgia brasileira, Odorico Paraguaçu. Qual é o cheiro de Odorico Paraguaçu? Olha, pois é, a gente, o cheiro que eu jogo ali atrás da cortina é um malfazema e o ator que fazia antes o Neko Pedreira, que era o Guilherme Santana, ele presenteou a gente com uma lavanda de capim santo. Então, todo o Enem usa esse perfuminho de capim santo para ir para a encena. Já virou, então, uma... Já virou um ritual coletivo. É um ritual coletivo.